Oi pessoal, meu nome é Larissa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Enem 2023. Vamos começar explicando o que é o Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi criado para avaliar a qualidade do ensino médio aqui no nosso país e atualmente você consegue usar a sua nota do Enem para ingressar no ensino superior, ou seja, nas faculdades. E você consegue ingressar de várias maneiras, pode ser através do Sisu, que você consegue ingressar em universidades públicas, ProUni, Fiesem, que você consegue ingressar em universidades particulares e entre outras maneiras. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu trago um vídeo de como utilizar a sua nota do Enem. Bom pessoal, a primeira coisa que você vai precisar fazer para realizar a prova do Enem esse ano é a sua inscrição. Então já anota aí na sua agenda para você não esquecer. As inscrições desse ano vão ocorrer do dia 8 a 19 de maio. E você vai precisar pagar uma taxa. Eles não revelaram ainda o valor da taxa de 2023, mas é bom vocês terem uma base pela taxa do ano passado, que foi R$ 85,00. Para você conseguir isenção dessa taxa, você precisa ser estudante de escola pública, ou estudante de escola particular com 100% de bolsa e ser membro de uma família em que a renda por pessoa seja igual ou menor a um salário mínimo e meio. Então fica atento aí nesses requisitos para você conseguir a isenção da taxa do Enem. Feito isso, você vai acessar a página do participante. Se você ainda não tem um cadastro, você pode fazer. E é por ali em que você vai acompanhar se seu pagamento foi aprovado, acompanhar a sua inscrição, seu local de prova e mais pra frente o seu resultado do Enem. Outras datas importantes que é bom você anotar aí na sua agenda. A prova vai acontecer no dia 5 e 12 de novembro desse ano, o gabarito vai sair no dia 24 de novembro e o resultado oficial vai sair no dia 16 de janeiro de 2024. Anota aí para você não perder essas datas. Como você pode perceber, a prova acontece em dois domingos. No primeiro domingo, você tem 5 horas e meia para resolver 45 questões de linguagens, 45 questões de humanas e uma redação. E no segundo domingo, você tem 5 horas para resolver 45 questões de matemática e 45 questões de natureza. A prova de linguagens é composta pelas matérias de português, literatura, muita interpretação de texto, 5 questões de inglês ou 5 questões de espanhol. Você pode escolher o idioma que vai vir na sua prova. A prova de humanas é composta pelas matérias de história, geografia, filosofia, sociologia e questões interdisciplinares. A prova de natureza é composta pelas matérias de biologia, química, física e também questões interdisciplinares. E a prova de matemática é composta pela matéria de matemática. Quando chegar o dia da prova, você vai precisar levar sua identidade, comprovante de inscrição, caneta preta de tubo transparente e o seu lanche, água, enfim. Eu indico muito que você leve uma caneta preta de ponta grossa e uma caneta preta de ponta fina. A de ponta grossa é perfeita para você preencher o gabarito. Já a de ponta fina é perfeita ali para você passar a limpa a sua redação. A escrita fica bem melhor e mais macia. Além disso, é muito importante você levar mais de uma caneta preta, afinal uma ali pode falhar e você ficar numa enroscada. Então, leva ali quantas canetas for necessário para você não passar sufoco durante a prova. Você não pode levar para o Enem caneta preta que não seja de tubo transparente, caneta vermelha, caneta azul, lápis, borracha, apontador, lapiseira, régua. Todos os outros materiais que não sejam de caneta preta de tubo transparente você não pode levar. E claro, você também não pode levar as suas anotações, apostila, livro, celular e relógio e itens eletrônicos. Você até pode levar, porém você não vai poder usar durante a prova. Quando você chega no seu local de prova, eles te dão um saquinho lacrado para você colocar ali os seus pertences, como celular, relógio, fone de ouvido. Daí você tem que desligar tudo, colocar nesse saquinho e colocar embaixo da sua mesa. Assim que você receber o seu local de prova pela página do participante, é importante você já ver qual a distância desse local de prova da sua casa para ali calcular quanto mais ou menos você vai demorar para chegar. Por quê? É importante que você chegue no seu local de prova com antecedência. A prova começa 1h30, mas os portões se fecham às 1h. Então de 1h até 1h30, eles ficam ali arrumando as cadeiras, entregando o gabarito para todo mundo e aí quando dá 1h30 certinho começa a prova. Então já verifica o seu local de prova com antecedência para você não passar ali perrengue de chegar atrasado e jogar fora um ano inteiro de estudo só por conta de não conferir o horário certinho e o seu local de prova. Bom pessoal, 1h fecha os portões, você vai se encaminhar para a sala de estudos em que você vai realizar a prova. Lá na frente da sala vai ter um instrutor ou uma instrutora com uma lista de presença. Você vai assinar para identificar que você esteve ali naquele dia. Além disso, ela vai te entregar um saquinho para você colocar os seus pertences pessoais. E aqui vai uma dica, tá? Antes de colocar seu celular, seu relógio, fone de ouvido dentro desse saquinho, desliga ou deixa no silencioso. Por quê? Se o seu celular ou seu relógio tocar no meio da prova, você é automaticamente desclassificado. Mesmo eles estando dentro desse saquinho, tá? E se você tem muito medo que isso aconteça, é melhor nem levar de precaução aí para não passar esse perrengue no meio da prova do Enem. Lembrando que dentro da sala também vai ter um instrutor do Enem, onde ele vai ficar olhando todos os alunos durante a prova. Antes da prova começar, ele vai te entregar o gabarito e também o seu caderno de questões. No gabarito, você vai preencher com as suas informações pessoais e vai transcrever também a frase que tiver no seu caderno e marcar a cor do seu caderno, porque cada aluno recebe uma cor de prova. No primeiro dia, você vai receber o seu caderno de questões e o tema da redação vai estar no meio da prova. Antigamente ficava no final, mas agora é no meio da prova. Atrás vai ter o rascunho. Aqui você vai escrever a sua redação e depois você vai passar para o gabarito oficial. Então, atrás do gabarito vai ter ali a sua folha de redação para você realmente escrever. Cuidado na hora de passar a limpo, tá? Então, faz o seu rascunho aqui. Aqui você pode rabiscar, errar e tudo mais. Lá não, tá? Lá é importante você fazer a sua redação bem certinha. Uma coisa muito importante, cuidado com o tempo de prova. É importante você se planejar e deixar no final ali pelo menos 30 minutinhos para você conseguir preencher o gabarito. Pode parecer que não, mas muita, muita gente fica até o final e não consegue preencher o gabarito e daí tem que chutar várias questões. Então, cuidado aí com o seu tempo de prova. Se você quer trazer o seu caderno de questões para casa, você só vai conseguir se você sair 30 minutos antes da prova acabar. Se você sair antes, você não vai conseguir trazer o seu caderno para casa. Então, é importante também você ficar ligado nisso, porque às vezes você termina a prova antes, daí você tem que esperar até dar ali 30 minutos antes da prova finalizar para você conseguir trazer o seu caderno. Se você está procurando um cursinho online para começar a estudar para o Enem em 2023, eu indico muito a plataforma da Sala do Saber. Foi o cursinho que eu usei e consegui ser aprovado em administração na Federal. Hoje em dia eu já estou no terceiro período de administração na UF. E bom, a Sala do Saber é uma plataforma super completa com videoaulas, exercícios, simulados, correção de redação, vários temas de redação para você treinar, cronograma de estudos, monitoria para você tirar dúvidas e muito mais. Indico super para vocês, meus seguidores. Lembrando que vocês conseguem 10% de desconto com o cupom ARISA. Eu tenho algumas dicas para você que vai fazer o Enem esse ano, são dicas pessoais. E a primeira delas é você montar uma estratégia de prova. Por quê? Pode parecer bastante tempo você olhando assim, nossa Larissa, são 5 horas de prova, 5 horas e meia. Mas eu te garanto que não é tanto tempo assim para 90 questões. Principalmente no segundo dia que tem questões de matemática, que você tem que fazer ali vários cálculos, né? E também tem questões de biologia, química, que é super conteudista. O primeiro dia, então, é muito, muito texto que você tem que ler na prova de linguagens. Mais textos ainda na prova de humanas. Então, realmente, é uma prova muito cansativa. Por isso que é importante você montar uma estratégia. Eu, por exemplo, começo sempre a minha prova pelas questões que tem imagens, figurinhas, desenhos. Questões mais curtinhas, que para mim são as questões mais fáceis. E aí, depois, eu vou pulando as questões difíceis, resolvendo as que eu sei. Essa forma funciona para mim, mas você tem que testar aí na sua casa qual a melhor maneira para você. Outra dica. Não precisa, um dia antes da prova e no dia da prova, você ficar estudando muito, 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 vendo aqueles aulões de revisão. Isso é super cansativo. Um dia antes da prova e no dia da prova, você precisa se tranquilizar, relaxar, descansar. Porque, realmente, fazer uma prova de 5 horas é super cansativo. E vamos combinar, né? Esses aulões de revisão, você estudar, não vai fazer uma diferença absurda ali nos seus estudos para o dia da prova. O legal mesmo é você se preparar ao longo do ano com consistência. Assim, você realmente garante uma nota melhor no Enem. Outra dica também super importante, que pouca gente fala, que é, na hora de você levar o lanche, não tenta levar aqueles lanches que fazem muito barulho, que vai te atrapalhar ali na hora da prova, atrapalha você e os outros alunos, né? Então, tenta levar um lanche mais saudável, um lanche que não vai fazer muito barulho, que não vai sujar seus dedos, como aqueles salgadinhos amarelinhos. Enfim, também não fica levando muita água, refrigerante, suco. Por quê? Isso vai te dar vontade de ir no banheiro. Então, imagina o tempo que você vai perder se você ir, sei lá, 3, 4 vezes no banheiro. Claro que é muito importante você ir no banheiro, até mesmo para dar ali uma descansada daquele ambiente de prova, mas toda hora ir no banheiro também vai te atrapalhar. Fica a dica. No mais, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo relacionado ao Enem 2023, vestibulares e dicas de estudos. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta aqui se ficou alguma dúvida. Beijão, meus amores, e até o próximo vídeo.